Antes do gol do Corinthians sobre o Botafogo, vamos ver o lance pra Lari Curioso. Parecia jogo de Bebum, viu? Veja que dificuldade, que confusão. O Timão tenta com o Russo, o Basílio. A defesa do Fogão com o Arthur também se atrapalha. A bola sobra na esquerda, Marco Aurélio e Pial na disputa. O Botafoguense bobeia e toca pela linha de fundo. Depois você acompanha o escanteio cobrado pelo Pial. Vaguinho e Russo tocam de cabeça. E Roberto Miranda marca finalmente aos 34 do primeiro tempo. Como a bola foi castigada. 1x0 o Timão, festa do Roberto Miranda com o Pial. Que imagem sem a banda, hein? Que qualidade de imagem. Jogo de 75. E o Botafogo chegou ao empate. Vamos agora aos 38 do segundo tempo. Cláudio Miro, touro do Colorado, que jogou um pouco no Botafogo do Rio. Recebeu na meia e chutou forte no canto esquerdo de São Sérgio Valentim. A data do jogo, 7 de setembro de 75 no Morumbi, Corinthians 1, Botafogo do Rio 1.